O acidente foi perto das duas horas da tarde desta quinta-feira na PR-180, perto do trevo de acesso a Itapejara do Oeste. Envolveu esse caminhão que seguia sentido o bairro Água Branca e esses dois carros que vinham no sentido contrário. O caminhão saiu da pista e por pouco não tombou após o acidente. Pelo relato que nos repassaram aí quem estava presenciando no momento do acidente, foi que o motorista do caminhão, por algum motivo, perdeu a direção e acabou entrando na pista contrária e colidindo frontalmente com o veículo Celta. O motorista desse carro, identificado como Gilson Fuster, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira Irene Correia Tabor da Fuster, 49 anos, foi retirada das ferragens e encaminhada ao hospital regional em estado grave. O motorista do caminhão, Jair Simão de Souza, há 52 anos, também sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital por agentes do SAMU. O motorista desse carro sofreu ferimentos leves. O trânsito ficou interrompido no local por algumas horas e longas filas se formaram nos dois sentidos da via.